de conjuntura política. O que é o futuro é necessário para o governo do Zéreo-Rodiá? O governo é um bando do Zéreo. E depois que o governo autoriza a falha. Mas a autorização é mais política. Quando ele autoriza, pelo menos que cria condições. Ou autoriza a arte marcial, a lei e regra. Por exemplo, ele está a ler, a batata, a batata e a batata. Então, o governo autoriza a existência de arte marcial. Mas os senhores dizem que há uma necessidade de existência de arte marcial de timor, de arte marcial de ritual. Se vai desporto ou não desporto. Por exemplo, o boxe, Taekwondo, Kempo, ainda não é esporte. Arte marcial, eles falam só na mala ou na mala, não é satisporto, mas ainda não é. Então, não é. Ou, a lei era rigorosa. Porque a arte marcial é militar, não é? Militaria, disciplina, não é rigorosa. Quando ou viola, ou punha, ou não sai. Nunemos, presidente da Comissão B, Parlamento Nacional, José Xiqueira Somocho Ratetem, Público no Estado Timor, não é preocupação, mas estabilidade e nível de segurança. Também, Icus Icus, Moço Confrontos e Fatim Fatim, não é, não é, mas o grupo Arte Marciais. Arte marcial, não é? É nessa arte, não é? É nessa itatutrina, física ou psicologicamente. E, objetivo, não é, ou desportivo, ou autodefesa. Não é? Mas, quando, não é, não é, não é? Não é? É, não é? É, não é? É, não é? É, eu, às vezes, crime, se, não é? É, moço, Bahana, Sunu Uma. Bahana, não é? Então, a lei é considerada arte marcial. É, não é? Então, a lei é, é, quase que, é, 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 crime. E a Fulan Hirak Ikushne mostra o confronto entre grupos jovens artes marciais e a Fatim Fatim. Hori Sunu Uma não estraga a sessã comunidade em Nian. Hanessan Fuenalais e a Suku Sira e a Posto Administrativo Laga, Homosh e a Fatim Selu. Felicitas Borges, GMN.